Estamos de volta e como já é de costume, temos entrevistado ao vivo assuntos relevantes feitos especialmente para você, para que você se mantenha muito bem informado. O assunto de hoje é Rotary Club de Francisco Beltrão. Névi, o Uri está ao meu lado. Seja bem-vindo à nossa programação, Névi. Obrigado, Carol. O Névi veio aqui conversar um pouco conosco justamente porque o Rotary Club aqui em Francisco Beltrão completou 50 anos e inclusive é a cidade mais rotária do Brasil, né Névi? É. Temos esse prazer de informar, de ter o Brasil Beltrão, a cidade que mais tem a fonte de clube devido ao tamanho, ao seu tamanho. É o maior índice per capita de rotarianos comparado com a população. E explica pra gente um pouquinho a respeito desses 50 anos. É claro que o nosso tempo não é o suficiente, tendo em vista que são muitas atividades realizadas por eles, por todos os rotarianos, mas se é que é possível a gente fazer um resuminho aí do que o Rotary vem desenvolvendo. O parto do princípio. Em 66, chegou alguém de Cascavel, um italiano chamado Ciro Bucaneve e contatou Mário Vargas Junqueiro da Rocha, Dr. Mário. E ele rapidamente reuniu 27 líderes profissionais e empresariais e formou, então, o primeiro clube do sudoeste do Paraná. A partir daí, então, começou a surgir as ideias, que o Rotary é um laboratório de ideias. E imediatamente, já em 66 mesmo, eles criaram, por sugestão do Rotary, a FENAFE, a Feira Nacional do Feijão, para desenvolver agricultura, pecuária e indústria. É evidente que a prefeitura sempre esteve presente. O Rotary deu a ideia e ajudou a construir, então, a primeira feira, que hoje se chama ExpoBel, ou Parque das Exposições. A primeira obra do Edeltrão foi, de fato, a criação, então, da atual ExpoBel. Além disso, quais as outras atividades que também foram marcantes do nosso município? Em seguida, fundaram a Escola Mundo Colorido. A Escola Mundo Colorido, hoje, é a PAI. Inclusive, na razão social da PAI, permanece ainda a Escola Mundo Colorido. E depois transformei a PAI, hoje, uma das maiores e mais bem organizadas do país. E sempre tiveram apoio do Rotary. E a terceira grande ação foi a criação do primeiro carro de bombeiro, o qual foi montado, fabricado. Você esteve participando nessa época? E essa eu ajudei até na efetivação. Eu não sou fundador, porque entrei mais tarde no Rotary. E esse carro de bombeiro tinha sido abrigado ali, em Tampouco. Atendia Beltrão e Marmeleiro, inclusive. Então, primeiras três obras. Só que temos que destacar sempre que o Rotary não faz obras, digamos, materiais. O Rotary trabalha na conscientização, na orientação, no apoio, no reconhecimento para que a comunidade cresça. se desenvolva. Isso sempre se derrota. Ela trabalha na base e, geralmente, para evitar a causa e não efeito. É principalmente a questão da prevenção, né? Aliás, também, várias outras ações que são desenvolvidas, como a campanha da poliomielite, que vocês sempre estão ressaltando e também desenvolvendo aqui no município, né? Falando em poliomielite, já em... O Rotary foi fundado em 1905. Já em 1917, o presidente Art Clamp, ele queria que o Rotary fosse, digamos, beneficente. Só que o Rotary do Estatuto não pode ser beneficente. O Rotary é clube de serviços. O serviço tem o seu papel e não envolve ajuda humanitária. Aí fundaram, então, a Fundação Rotária do Rotary Internacional. E Francisco Beltrão teve a sorte de termos que, pelo menos, 20 grandes projetos. Não aparecem muito. O principal são 153 casas populares, construídas com dinheiro que vem da Fundação Rotária. Evidente sempre que a estrutura doando o terreno e doando a rio. E a parceria que tem dado certo também. E em colégios, são bibliotecas, são laboratórias de laboratório informático, assim por diante. Área de saúde e muitos projetos também. E a última, agora, é do trânsito. O trânsito é um clube da Itália, que nos financiou cerca de 44 mil dólares. Em 2012, até hoje, vem andando esse projeto. Os grandes parceiros são a Mari Ribeiro, atual chefe do DB Tramp, e o capitão Pits, trabalhando na concentração de trânsito. Então, a Fundação Rotária é mantida pelos rotarianos. E a grande, a grande tarefa é a poliocloss. Em 84, 85, havia no mundo 360 mil casos reportados de poliomilípte, ou paralisia infantil. Hoje, são menos de 100. O Roque participou nessa campanha. E só existe ainda em três países, em pequenas regiões dos três países. Paquistão, Afro-Africanistão e Nigéria. São poucos casos para se tornar o mundo livre da poliom, graças ao Rotary e Fundação Rotária. Para finalizar, gostaria de ressaltar também a visibilidade que esses 11 clubes têm, fora do país, inclusive, né, Neves? São outros países que, às vezes, se espelham em atitudes aqui, que são tomadas no nosso município. Acredito que o Rotary e o Francisco Beltrão, são 11 clubes, sejam um dos principais pontos de referência de Francisco Beltrão no exterior. E no Brasil também. Em qualquer reunião de Rotary, se fala em desenvolvimento de Rotary, quantidade de clubes e serviços de Rotary, aparece o Francisco Beltrão. Todos que vão para o exterior, visitam o clube, quando fala Francisco Beltrão, é conhecido. Por que que isso acontece? É a famosa divulgação em rede. Elevado, são 528 distritos, e cada um tem o seu contato no nosso instituto atualmente. É divulgado nas revistas mundiais do Rotary, tem uma revista, por exemplo, do Rotary, do Rotaryano, no que circula o mundo todo, teve várias matérias de Beltrão já. Isso divulga e promove o Brasil Beltrão. Por falar nisso, encerro a sua participação, agradeço, e também falando que nós também somos parceiros em qualquer atividade, trabalho voluntário também, enaltecendo essas pessoas que desenvolvem o trabalho tão bonito, e conte com a gente. Eu quero, por fim, mas por que que o Rotary é forte em Beltrão? Graças ao apoio da comunidade, e especialmente da imprensa. Então, sempre sendo nosso lado. A imprensa divulga e forma a imagem pública do Rotary. Quanto mais imagem pública positiva, mais gente quer ser rotariano. Por isso que Francisco Beltrão tem mais de 400 rotarianos em 11 clubes. 11 é Rotary Clube. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, Viúlio, na participação aqui conosco, ao vivo aqui na nossa edição regional, que já está terminando, que vem aí o Diário da Informação com Deliviana. Uma boa tarde a você.